Fala pessoal, Renan aqui da Loto Mais Fácil para mais um vídeo no canal. Hoje aí para trazer análise da Loto Fácil, hein? Estou aqui novamente para trazer conteúdo de qualidade para você que é inscrito e que vai se inscrever agora no canal, tenho certeza, hein? Se você não é inscrito, se inscreve, né? Para não perder nenhum conteúdo novo aqui, nenhuma análise da Loto Fácil. Se você gosta muito de Loto Fácil, aqui é o lugar certo, tá pessoal? Além disso, a gente tem os nossos bolões, o link aqui na descrição tem bolões aí para Loto Fácil em todos os concursos a partir de R$11,00 a cota, hein pessoal? Baratinho para você testar a sua fézinha com a gente, né? Vim trazer a sua sorte para a gente somar com a gente, então isso faz diferença, hein? Às vezes só está faltando você aí somar a sua sorte com a nossa e o premião vir para nós, né? Então, estou aqui aguardando sua inscrição, estou aguardando aí o seu contato. Vamos lá para a nossa análise? Pessoal, quem está perguntando do Adriano aí, só para deixar claro aí, esse dia, hoje é dia 19, de 19 até dia 2 de março, não, não, de fevereiro, hein? Ó, março é muita coisa. De fevereiro eu vou estar aqui com vocês, tá? Ele volta só no mês que vem aí para tirar seu descanso aí, merecido aí, depois de um ano incrível da Loto Mais Fácil aí, quando a gente quase pegou a cena, hein pessoal? Quase pegamos a cena da Mega Sena Durada. E agora a gente vai, a equipe, como em qualquer lugar, em qualquer empresa aí, a equipe vai pegando suas férias, vai descansando para trazer energias renovadas, tá bom? Então, vamos lá para a nossa análise? Análise relâmpago hoje, hein pessoal? Vamos lá, para não ficar tarde essa análise, vamos fazer rapidão aqui. Deixa eu aproximar, meu microfone estava longe, deixa eu colocar aqui perto. Fica aqui. Acho que está aqui aí. Vê se não desconectou nada. O microfone está sensível. É, eu acho que está bom. Deixa eu dar uma baixada aqui, aí. Que agora está bom, hein? Aqui. É, vamos lá pessoal. Deixa eu colocar aqui na tela. Não esquece, tábua da sorte, link gratuito também na descrição para você acessar gratuitamente a parte de análise, tá? Dezenas sorteadas, pessoal. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. É, o ciclo aí, 513. E olha só, a gente tem muitas dezenas atrasadas agora e que são de ciclo, hein? Tem a dezena 12, 14, 16, 17 e 18, tá? Indo aqui para baixo, a gente vai falar dos indicadores que veio, hein? Veio 10 repetidas, 10 na moldura, 6 pares, 9 ímpares, 7 primos, 6 fibonacci, 5 múltiplos de 3, hein? Linha veio 3, 4, 2, 2, 4 e colunas veio 4, 3, 4, 3, 1. Como eu falei aqui, as dezenas de ciclo, pessoal, não acredito que feche com todas elas, temos aí uns 5 dezenas de ciclo ainda. Pode ser que, pelo menos, umas 3 delas venham, a média é 3 a 4, pode acontecer de encerrar com as 5 já, pode sim. Mas a tendência aí é que não se encerre esse ciclo. Então, ó, dessas 5 que a gente tem na tela, escolhe aí 4 ou 3 dela, tá bom? Não esquece, pessoal, ó, temos aqui a tábua da sorte e você quer ferramentas para melhorar os seus jogos aí. Ferramentas de verdade, tá, pessoal? Nada de copia e colhe e ganhe aqui e faça não sei o quê, que a gente sabe aí que não é simples, não é fácil, tá? É, a gente conhece aí na internet muita gente que faz isso aí, ó, colhe aqui, vire ali e tá 14 pontos toda semana. E a gente sabe que não é isso, né, pessoal? Só faz o apostador gastar seu dinheiro que não é fácil. A gente se esforça muito para apostar todos os dias, né? A gente tem esse conhecimento para gastar em algumas ferramentas aí que são verdade, pessoal. Pode pegar 14 pontos? Pode, mas na maneira que eles estão falando não é desse jeito, tá? Então, aqui na tábua você tem aí sim ferramentas de muita qualidade, muita coisa pode ser usada aqui na tábua e só melhorando, pessoal. Só melhorando, tá? Toda semana tem uma atualização e a gente aí vai fazer a revolução juntos, tá? Então, tá aqui, acesse agora para assinatura. Se não for o seu momento agora, pessoal, tenho certeza que em algum momento a tábua vai ser para você. Vamos lá para a nossa estatísticas, né? Nosso momento mandinar aqui para tentar prever o futuro, né? Com base em estatísticas, né, pessoal? Não é adivinhação, não. É em estatísticas para tentar prever aí as próximas tendências para o próximo concurso da Loto Fácil. Pares, pessoal, veio 6 pares, 9 ímpires, estava aqui, ó, em atenção, tá? Continuem a atenção agora e olha só quem que vai aparecer aqui agora. Vem aparecer 8 pares também em favorável, tá? Pares tá um mar de opção aí para vocês. Se você quer poucas opções, vamos para outros indicadores. Aqui em pares tá lotado, hein? Tem 5, 8, 9, 10 que estão na tendência e os 6 que estão em atenção, tá? Fora os indicadores também que estão em favorável, só que um pouquinho mais fraco, tá? Tendências mais extremas, né? Como 11 pares, 3 pares e 4 pares também aparecem aqui. Ah, então, ali no Pares tá um mar de opções. Já aqui em repetidas não tem tantas opções, assim fica mais fácil de ter uma direção para o próximo concurso. Pessoal, ó, veio 10 repetidas, estava na maior tendência e aconteceu. Agora tem 10 repetidas em atenção para o próximo concurso. Vamos tirar aqui o 11 que não tá mais na tendência. E vamos colocar também 8 repetidas em atenção, tá? Então, favoráveis. Tem 7 repetidas. Tá chegando, pessoal. O maior atraso ali, 55 concursos. Já tá em 39. Pode ser que venha a qualquer momento, tá? Posso falar que no próximo vai vir ou vai deixar aí para chegar mais próximo aí no atraso 45, 46. Mas tá aqui, pessoal. Tenha joguinhos aí com 7 repetidas que eu tenho certeza que dá para pegar uma boa oportunidade. Moldura. Veio 10 na moldura, mais um acerto aqui da noite. Olha só como a planilha é importante, pessoal. Vamos lá para o próximo concurso. Temos 11 e 12 agora em favoráveis. Vou colocar aqui. E vamos colocar em atenção 10 na moldura. Moldura tem bastante opção também, pessoal. E o 9 também está em atenção. Ah, tem bastante coisinha aqui. Dessa vez não veio 13 na moldura de novo, hein? Dessa vez veio 10, 10 cravado, hein? E o que eu falo, pessoal? Depois de dois sorteios ruins, né? Que a gente não pontua bem. A gente acaba pontuando bem, né? Hoje a gente beliscou ali os 14. Quase chegou lá, hein? Foi dois prêmios de 13 aí nos bolões. Deixa eu só... Esse salto aqui também, hein? 14, 15, 16, 5 dezenas de salto, hein? E teve ganhador, pessoal. Voltando aqui. A gente parou em moldura, né? Então favorável 8, 11, 12 e 9, 10 em atenção. Primos, veio 7, está em atenção. Continuem em atenção para o próximo. Vamos colocar aqui em atenção também os 6 números primos. E mudou alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Favoráveis 2 números primos. Que é uma tendência vermelha, né, pessoal? É uma tendência rara aí de 2 primos. 6, 7 e 9 estão em atenção. Sendo 6 e 7 uma boa tendência aí para o próximo concurso. 6 números primos aí, mais um acerto da noite. Olha só que bacana. Vamos colocar aqui em atenção para o próximo concurso. 6 Fibonacci, tá? Falei primos, é Fibonacci. Então, para o próximo concurso. 4 Fibonacci, 6 e 7 estão em atenção. Números mágicos. Veio 6 números mágicos, estava em atenção. E continuem em atenção. E não mudou nada aqui, pessoal. Favoráveis 5 e 7 números mágicos. E 6 está em atenção. Múltiplos de 3, hein? 5 também estava em atenção. E 6 está em favorável. E 8 está em favorável. Não mudou nada também em múltiplos de 3, pessoal. Olha, hoje eu acho que a gente não errou nada das tendências, se eu não me engano, hein? Geralmente, foi um bom concurso hoje, hein? 189 de soma, pessoal. Faixa 4 de soma. O que a gente teve aqui, ó. Foi padrão de linha ok. Só o padrão de coluna ali. Que coluna 5 veio apenas uma dezena. E não é dentro do padrão isso, tá? Chegando ao final aí, a gente tem 5 dicas de falha. 5 dicas de fixa. De 16 a 21 dezenas de dicas, hein? Para as suas estratégias, pessoal. Não esquece de trocar 2 a 4 dezenas para fortalecer a estratégia, hein? Quero ver só comentário de premião amanhã na quinta-feira, hein? Estaremos aqui de volta para todo mundo comentar que pontuou bem aí com as dicas, tá bom? Deixa eu colocar eu aqui na tela, né, pessoal? Antes de tudo, deixa eu salvar, né? Tem que salvar aqui. Aí... Dá até um medinho de carregar e não salvar. Mas tá salvo com sucesso. Vou colocar eu aqui na tela, pessoal. Muita gratidão você ter. Chego até aqui. A gente se vê, hein? No próximo sorteio, hein? Da quinta-feira para mais uma análise aqui no canal, tá bom? Muita gratidão. Muito obrigado pela oportunidade aqui. E se inscreve no canal, pessoal. A gente tá aguardando sua inscrição para chegar aos 100 mil inscritos, tá? E os bolões estão aqui embaixo na descrição. Não esquece. Chama lá a gente para participar. Tem cotas a partir de R$11,00 da Loto Fácil todo dia, hein, pessoal? Com ótimas estratégias. E... Quem sabe aí o premião não vem amanhã, tá bom? Joga com responsabilidade. Nunca joga com dinheiro que não tem. Chocos são maiores de 18 anos. Que nós aqui da Loto Mais Fácil não prometemos mais dinheiro. Mas prometemos, sim, muito mais oportunidades, pessoal. Até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho